Fala, tubers! Eu preciso contar pra vocês que eu passei a madrugada inteirinha pirando, cara. E rachando o bico nos comentários com a hashtag Nurelo. E eu resolvi fazer um vídeo reagindo, um react em cima disso. Pode crer? Antes de começar, se você tá aqui assistindo esse vídeo, já se inscreve no meu canal pra me fortalecer e pra receber toda semana meus vídeos na sua caixinha de inscrições. Pode crer? Simbora pro vídeo. Cara, cara, vamos começar. O primeiro comentário é da... Nicole Dantas, 2019. Luca, não deixe aquele dentinho namorar a gata da Mirella porque ela é pra você. Coração, hashtag sãomaislurella. Nicole, posso te falar a real? Eu também sou mais eu, sabe? Até porque se colocar Vini e eu um do lado do outro, fica muito mais claro quem é melhor. Mas eu vou te dar uma dica. Sou idiota. Próxima pergunta. Portal__delfino comentou. Casar com a morena e ter dois filhos. Mano, você tem a noção da vida, né? Filhos? Eu quero é curtir o rolê, nenê. Viajar ao mundo, conhecer pessoas, tá bom? Não, esquece isso aí. Namorar até é uma coisa. Casar também é outra coisa. É outra coisa que também vai demorar no mínimo uns 10 anos, tá bom? Pra começar a pensar nisso. Mas, viajou na batatinha. Próximo comentário é da Isabelle F. Você tem problema de ficar ignorando a gente, né? Queremos que você fique com a Mirellinha e pronto. Para de dar chance pra concorrência, Lu. Olha lá, mano. Sei lá, a mina ficou mó brava comigo. Isa, primeiro, vou te falar. Eu nunca ignoro meus inscritos. Segundo, você fala como se a culpa fosse minha, né? A Mirella é mó louca, filho. Uma hora, ela se apaixona por mim. Aí depois, pelo dentinho. Depois, sei lá por lá quem. Aí depois... Melhor que a concorrência, eu já sou. Basta ela se ligar nisso, entendeu? Vai lá comentar nas redes sociais dela. Próxima pergunta. Hot Strong. Vem falando que esse garoto parece comigo. Ai, Luca, me poupe. Se poupe, nos poupe, querido. Quanto vexame. Ô, Hotz. Tá querendo o que? Biscoita? Biscoita que você quer? Toma biscoito pra você. Biscoitinho pra você. Próxima pergunta. Pedro.jbueno. Toda vez que eu peço Lurela e não me atendem, um panda morre lá. Pô, na África, filho. Tem alguém cabulando as aulas de Geografia e de Biologia? Não tem, não. Mais fácil você realmente encontrar um panda na África do que eu e a Mirella dar certo. Próxima pergunta. Underline Lurela. Underline Forever. Underline. 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 Olha, uma dica aí pra todo mundo que tá assistindo, na moral. Se você teve que usar underline no seu nome, ainda mais mais de um underline, pensa em outro nome, tá bom? Tem que ser igual meu Instagram, tá vendo? LukaTuberVlogs. Nome de cidade, meu. Já viu o nome de cidade com underline? Já viu alguém com nome com underline? Meu nome é Luka UnderlineTuber? Não existe. Tá, vamo ver aqui. O comentário foi... Ixi, ela é pistola aqui, ó. Olha, desculpa, mas eu já cansei de ser trouxa. Cês já tão de palhaçada com a nossa cara, hein? Além de não colocar nosso casal no final, ficam usando eles pra ganhar seguidor e dar likes. Ai, já cansei disso, sério. Isso aqui é hate pra produção, cara. Não é pra mim não, rapaz. Deixa eu te falar um negócio. Na vida, nem sempre a gente consegue as coisas que a gente quer, tá bom? Querer não é poder. Palaçada mesmo, se a senhorita quer saber, é ter o meu nome no seu nick e achar de eu querer ganhar seguidor e likes, pô. Não, ajuda a nós, neném. Próximo comentário, mais um com underline. Tá bom. A partir de hoje, eu não abro mais nenhuma correspondência que chegar aqui em casa. Já pensou, fio? Eu compro um moletom novo, alguma coisa assim, porteiro interfone... Vitor Lombardi. Não dá lembranças, meu bem. Eu conheci um investigador de polícia aqui outro dia, tá bom? Você fica ligeiro. Júlia Figueira 5, ó. Essa é a 5, o quê que foi? Existe umas outras quatro Júlias Figueira ou é superstição? Tá, deixa eu ler o comentário da quinta, Júlia. Briguei feio com meu irmão mais novo porque ele apoiou o Virela. Então resolve logo isso, Luca. Caraca, véi. Olha lá. O meu relacionamento tá virando motivo da briga de família dos outros. Olha, Julinha, briga com seu irmão não, viu, tá bom? Cada um tem uma opinião, cara. Você tem a sua e o seu irmão tem a dele, que tá errada. Mas é isso aí. Último comentário é do motivoo.jg. Parabéns pelo nome, tá bom? Pelo menos não tem que colocar número nem underline junto, viu? Tô com saudade de você e da Mirelinha juntos. Como que faz? É muito simples, cara. Você pode entrar no canal da novela, das metrinhas poliana no YouTube e procurar todos os capítulos que eu e a Mirela tamo juntinho, os braçadinhos bonitinhos e assistindo ao preferido, tá bom? Tubers, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se gostou, clica em curtir. Se não gostou, você clica em curtir também. Compartilha com a galera, se inscreve no meu canal e escreve aqui nos comentários se vocês gostam de vídeo de react e o que vocês querem que eu reaja, tá bom? E aí E aí E aí E aí